Opa! Que porra! É de mini moto! Ah! Você gostou! Não é parecido? Opa! Tá 10! Comecei agora, os caras estão indo de cedo. Vai, toma aí! Tamo junto! Opa! Vai, volta aí pra lá mesmo, hein! Olha lá! Na hora que escorrega já tá na... Já tá no grau, velho! Eu não vou dar não! Tem que ir lá! Olha lá o Léo! Agora vai, ó! Mesma pegada, hein! Mesma pegada! E aí, ó! Tá vendo? Aí vai! A motinha aqui é show, pessoal! Tô vindo dois final de semana pro... Cacalanga! Cacalanga! Me ferrei! Tem suspensão dura! Eu vou dar uma melhorada nela! Por uma... Bengala de tornado! E aí, outro jogado! Tem que ir lá! Direção que não vai! Vai! É, né? Fazer igual... Quer ver? Ir pra lá, pra direita... Ah! Como é que foi? Deu pra essa praia também, deu nada, pra mim não deu não, bobiei, o vei dançã, o vei dançã, lá na pedra, aqui atrás, agora vai, só sair daqui e vai, nem muito pra trás, tá vendo, conhece a motoca né vei, essa é profissa, oficial, essa motoca oficial, a ferroia, a outra é estepe né, é que essa aqui tava parada guardando peça, pastilha de freio, tem que comprar de bastante, pra não dar isso, e aí e aí e aí e aí e aí e aí descansou descansou e aí e aí e aí e aí e aí